Quando eu olho para a minha casa, eu sinto uma grande felicidade por ser o meu espaço, o meu lugar e ter tudo do jeito que eu sonhei. Aqui na minha casa eu escolhi ter os ambientes mais integrados para eu ter esse convívio com a minha família, que a gente já passa o dia todo ou trabalhando ou estudando e quando realmente eu chego em casa eu quero estar à parte de tudo o que está acontecendo em todos os ambientes. Então a minha casa eu escolhi ser um espaço mais integrado mais funcional e para eu poder realmente ter acesso. O meu quarto também foi um lugar que eu pensei e sonhei muito com ele porque não só por ser o meu lugar de descanso, mas também é um lugar que são as minhas coisas. Aí todo o espaço do quarto, da penteadeira, do closet, todo o espaço que tem lá é tudo bem pensado para guardar cada coisa e para me dar o suporte em tudo o que eu preciso. E aí E aí E aí